Hilario 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 Deus do céu Eu sofri ao ver a natureza morta Odei a madioca Pra farinha e o milho Pra galinha e o capim Pra vaquinha e o feijão Quem cobra gosta Odei a madioca Pra farinha e o milho Pra galinha e o capim Pra galinha e o feijão Quem cobra gosta Hilario 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 Ai ai meu Deus do céu Eu sofri ao ver a natureza morta Ai ai meu Deus do céu Eu sofri ao ver a natureza morta Oh Oh para de mostrar Minha alegria Vista linda Vista linda Vista linda Vista linda Hilario 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 Guilhari-o 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 Guilhari-o